Eu não ia fazer um vídeo sobre Anabelle 2, a criação do mal, eu tinha perdido a cabine, eu tô com outros vídeos pra fazer na frente e eis que eu decidi dar uma chance ir ao cinema, até porque existe um público que adora filme de terror e nesse ano não teve muita coisa boa pra ver. E quem diria, nem eu acredito no que vou dizer aqui, Anabelle 2 é um dos filmes mais honestos do ano e é uma ótima diversão. Eu saí de casa sem a menor expectativa, fui completamente em ponto moto, o que viesse tava bom, se fosse ruim eu tacaria pedra e em nenhum momento apostaria que eu ia curtir tanto. A verdade é que nem me lembrava de ter assistido ao primeiro Anabelle de tão ruim que foi aquilo. Longe de mim subir a sua expectativa, até porque eu fui com ela nível zero, e com certeza isso ajudou demais a eu gostar do filme, então tente assistir com a sua expectativa o mais baixo possível. Os caras da Warner decidiram, graças ao sucesso dos dois primeiros Invocação do Mal, criar o Invocaverso. Eu procurei no Google e não descobri ninguém que já tenha usado o termo Invocaverso. A ideia do estúdio é expandir os elementos mostrados nos filmes Invocação do Mal 1 e 2, e Anabelle 2 é o primeiro passo, muito bem dado e eficiente, no sentido de criar esse novo Invocaverso. O espectador vai pegar um monte de referências dos filmes anteriores e está nos planos lançar um filme com aquela freira assustadora e o outro com o Homem Torto, aquele que assusta o moleque, em Invocação do Mal 2. Doze anos depois da morte da filha do criador de Anabelle, um grupo com seis garotas órfãs é levado por uma freira para morar na casa dele com a sua mulher. Ele avisa uma das garotas para não entrar num quarto que está fechado, e obviamente a garotinha entra. E nesse ponto entramos em uma montanha russa de sustos, medo e bonecas assustadoras. Como eu disse, eu realmente não me lembro de nada do primeiro Anabelle. Eu apaguei completamente o filme da minha memória, como se eu não tivesse assistido, e eu acredito que a culpa disso, além claro de ser um diretor e ter roteiros ruins, foi de não ter bons personagens bem desenvolvidos para a gente torcer por eles. Em Anabelle 2 tem, o grande trunfo dessa continuação são as meninas que seguraram o meu interesse do começo ao fim e que me fez temer por elas. Talita Bateman e Lulu Wilson, uma com 14 anos, outra com 11 anos. Como é bom ver os olhos dessas meninas transmitirem preocupação e medo em todos os momentos que o filme pede isso. Pode parecer que eu estou empolgado demais, e até eu esteja, pois eu mergulhei na história e prestava atenção em cada linha de textos que essas duas meninas falavam. E olha que elas eram as mais novas do elenco. Mas nem tudo é perfeito, e duas coisas me incomodaram. 1. A computação gráfica em momentos que não pedem computação gráfica. Isso atrapalha, tira atenção, afasta o espectador. Saudades quando o medo do escuro era natural, sem precisar de frescuras. Pior, o filme se passa em 1900 e bolinha. Poderiam ter usado a computação gráfica para deixar a ambientação mais sépia, mais de época. Uma outra coisa que me incomodou foi que uma das meninas que deveria ter em volta de 15 ou 16 anos foi interpretada por uma atriz de 21 que parece ter 21. A suspensão da descrença ia por água abaixo cada vez que eu pensava nisso e cada vez que eu via as duas meninas mais novas roubando a cena eu pensava que não precisava disso. Outra grande dificuldade em um filme com uma boneca filha do demônio Caramulhão é deixar essa boneca realmente assustadora, pois ela não é. Pensa comigo, Annabelle é só uma boneca feia bagarai que por algum motivo faz com que as pessoas ao seu redor decidam matar seus parentes e amigos. Gary Dauberman, que também escreveu o primeiro Annabelle, desenvolve aqui bem melhor a história da boneca e finalmente fica claro que a gente deve ter medo dela. O que um bom diretor não faz? O David F. Sandberg. Ele pega um roteiro que parece ser mais do mesmo e faz funcionar. O cara é bom e ele vai dirigir o filme do Shazam. Mas segura a onda, Criação do Mal não é o melhor filme de terror de todos os tempos, longe disso, não caia nesse meu hype, mas é um bom filme de sustos e com certeza muito melhor do que o primeiro e chega até a ser mais interessante do que os Invocação do Mal. Até porque o Invocação do Mal 2 tem aquela maldita cena em que o cara canta uma música inteira do Elvis Presley e que tirou qualquer apego que eu tinha com o filme. Annabelle 2 é uma ótima pedida para o seu fim de semana e provavelmente vai estar entre os melhores filmes de terror deste ano. Os personagens têm profundidade, a boneca e os outros elementos são assustadores e por mais que você em várias cenas termine a frase dos personagens, de tão óbvio que é o texto, o todo é bem satisfatório e eu acho que você pode tomar uns sustos. Num ano em que saiu tanta coisa sem graça, quem sabe essa seja uma boa experiência finalmente e com a vantagem de que você não precisa ter visto os filmes anteriores. Eu prestei atenção na reação da plateia após o filme, e a maior parte do público gostou, teve uns dois ou três que não curtiram tanto. Eu estava entre os que gostaram. Qual o último filme de terror que te surpreendeu? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos do Nerd Rabugento. Vídeos novos no canal sempre às sete e meia da noite, coloque um alarme aí no seu celular para você finalmente conseguir ser o primeiro a comentar em um vídeo do Nerd Rabugento. Se você acha que não tem um bom motivo para se inscrever assista aos outros vídeos, tem pra tudo quanto é gosto, quem sabe um deles te anima. Tchau, tchau.